Eu confesso que quando o governador me chamou ontem de manhã e disse Madeira, vai junto com Orleães, vem aqui Orleães, vai junto com Orleães porque eu não vou poder ir, surgiu uma emergência, eu não posso ir, mas falem em meu nome. E aí o Orleães foi cumprir agendas, eu fui para a Formosa da Serra Negra, fui para o Grajaú e aí me desloquei para cá e confesso que estou impressionado, impressionado com essa multidão, impressionado com o calor, com o entusiasmo, mas eu estou mais espantado ainda com o que aconteceu aqui em Timó, quando vários candidatos, vem aqui Rafael, abriram mão de suas vaidades, abriram mão de seus sonhos, abriram mão da oportunidade de ser prefeito de Timó e se uniram todos com o Rafael, com o único objetivo, com o único objetivo, estancar a insatisfação que corrói essa cidade, todo mundo sabendo que a cidade está despencando, que não tem remédio nos portos, que as pessoas estão sendo maltratadas, que o poder público não está cumprindo sua opção. Por isso é que está acontecendo este milagre que não está tendo em nenhuma outra cidade do Maranhão. Parabéns, comandante Schneider, parabéns, deputado Belo, meu ator de Belo, né? Parabéns, prefeita, deputada, socorro aqui, parabéns, parabéns, japonias, parabéns a todos que estão abrindo mão dos seus sonhos por um sonho maior que é ver Timó, né? Administrada, que é ver Timó com o prefeito, que tem no coração, com paixão e caridade com os que precisam. E, gente, quem precisa do prefeito não são os ricos, os ricos passam ali para a Terezinha e pegam um avião e vão para o centro de mandeiros. Quem precisa de um prefeito atuante, sensível, com compaixão, são necessitados, são aqueles que têm renda muito baixa ou que não têm renda nenhuma. E por que que o deputado Rafael reuniu essas condições? Ele reuniu, minha gente, porque ele construiu. Nós fizemos uma reunião antes de vir para cá e todos foram um ano. A vez passada foi um clima de eleição, agora é outro. O deputado Rafael construiu essa unidade com a boa vontade, com a morte mó que todos os outros candidatos demonstraram. Mas ele não construiu à toa, construiu com três mandatos de deputado, construiu com humildade, construiu com trabalho, construiu conquistando a confiança do governador, construiu sendo um homem de bem. Por isso é que todos estamos aqui e o governador Carlos Brandão, deputado Rafael, mandou aí por mim, pelo Orleães, dizer que você não estará sozinho. O governador vai estar aqui junto, junto para ajudá-lo a renovar as esperanças que te montam. Junto, para ajudar a reconquistar a confiança. E eu sou lá de Imperatriz, minha gente, todo mundo sabe. Se pegar o mapa do Naranhã e dobrar assim, Timon beija Imperatriz, Imperatriz, você vai ser beijado, eu quero ser menina, né? E também desejo que Timon cumpra o seu ideal, que Timon avance, que seja uma cidade que atraia empresas, que atraia indústrias, que atraia emprego, que atraia a conquista, a confiança dos investidores. E só com o prefeito honesto, reto, que respeita as pessoas, isso pode acontecer. Então, eu quero aqui convidar os outros parceiros dessa empreitada. Eu vim aqui, minha gente. Eles já vieram tantas vezes, que já estão ficando cansados, mas não vão cansar. Deputada Socorro aqui. Ela era prefeito quando eu era deputado, junto com o marido dela. A gente conversava, era muito lá no Congresso. Eu doido para ser prefeito, né? Espero que nem consegui. Então, eu quero dizer aqui, minha gente, que essa insatisfação que ronda Timon, de mamando a casa do canto, pela situação da cidade, pela falta de nova alginha para tirar a dor de uma criança, pela falta de Brasil para estancar o vômito de uma mãe, pela falta de condições que essa cidade funciona. Isso vai acabar, graças à boa vontade, à generosidade desse grupo, que está aqui unido para fazer de Timon aquilo que ela merece ser, uma das grandes metrópoles do Maranhão. Então, o PSDB é o meu partido. Eu sou o presidente estadual do PSDB. O PSDB aqui está junto e misturado com esse grupo. Todos os nossos vereadores, candidatos, estão nominados. Espero que o prefeito trate eles bem, viu? Como trate bem todos que vão disputar. Estaremos juntos. Eu próprio virei quantas vezes for convocado. E o governador Brandão, no momento certo, também virá aqui, porque eu e o Orleans já vimos ele dizer em reuniões que uma das pobres cidades do Maranhão, onde ele vai arregaçar as mangas e participar da campanha, quando chegar o momento certo, é Timon. Por isso, minha gente, eu não tenho nenhum temor de dizer que o Rafael está... É uma coisa linda, coisa linda! Faz barulho, faz barulho, muito barulho!